Veja como é fácil resolver uma questão envolvendo escala. Então a questão é a seguinte, a altura da maquete de um prédio é de 80 centímetros. Qual é a altura real do prédio sabendo que ele foi construído na escala de 1 para 40? E você deve saber que para resolver uma questão de escala, a fórmula é a seguinte, escala é igual a miniatura dividido pelo tamanho real. Então a escala é 1 para 40, ou seja, a cada 1 centímetro da maquete eu tenho 40 centímetros no original. E aí eu tenho 80 centímetros na miniatura, dividido por X que é o tamanho real. Multiplico cruzado, 1 vezes XX, 40 vezes 80 que são 3.200. Então veja que eu cheguei em 3.200 centímetros. Para converter isso daqui para metro, basta eu dividir por 100. Então eu vou obter 32 metros. E aí